Havia uma ideia De reunir um grupo De pessoas extraordinárias E ver se poderíamos nos tornar Algo mais Para quando precisassem de nós Lutarmos as batalhas Que eles não conseguiriam Com o tempo Vão saber o que perder Ter a certeza de que estão certos Mas falhar da mesma forma Temam Fujam O destino sempre chega Evacuem a cidade Preparem as defesas E dêem um escudo para esse homem Ninguém pensa que vai se divertir Quando equilibra o universo Mas isso Consegue me fazer sorrir Quem são vocês? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau